Fala meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho certeza absoluta que essa é uma palavra... Gente, ó, eu não posso me emocionar, o tema da mensagem é controle das suas emoções. Então, eu só quero dizer que eu tô muito feliz com todos vocês, eu quero deixar isso registrado, muito obrigado, porque vocês vieram. Deus abençoe você que tá na sua casa assistindo online agora do Caminhando Juntos, e pra você que tá me vendo agora, sabe, essa mensagem acabou de chegar pra você, eu creio do fundo do meu coração que será uma resposta, que pode mudar muita coisa em decisões que você vai tomar e escolhas que você vai fazer. Antes de começar a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é rapidinho. Você se inscreve, ativa o sininho, toda segunda-feira. Faz, bebê, dá uma olhadinha só assim por desencargo de consciência. Será que eu sou inscrito? Aí você vê, olha, eu não sou, que coisa, o que eu tenho que fazer? Apertar. E depois, aí você já é inscrito, ativa o sininho, toda segunda-feira tem uma palavra de Deus pra você por aqui. Curte o vídeo, é rapidão, curte, dá um like, manda pra todo mundo, compartilha, comenta, foi top, odiei, tanto faz. Mas comenta que dá audiência, engaja, é top. Então, vamos ver o seguinte. Vamos pra mensagem. Vamos pra mensagem agora. Vocês viram o tapão? Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 18, versículo de número 10. Então, Pedro, que tinha uma espada, Jesus, tirou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Amalco, e agora não tinha uma orelha. Disse então Jesus a Pedro, Coloca a tua espada na mainha. O cálice que o Pai me deu, eu vou beber. Uma outra tradução diz, não impeça que eu cumpra o meu propósito. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, lindo. As nossas histórias, as peculiaridades da nossa vida, elas contam muito sobre nós. Elas contam muito sobre a nossa personalidade, contam muito sobre o nosso caráter, contam muito sobre as nossas histórias. Sabe? Sobre as nossas raízes, de onde viemos. Sabe? Conta sobre nós. A nossa forma de tratar as pessoas, ela é o resumo de uma outra história. Basicamente, são reflexos. Então, você percebe que algumas coisas são cíclicas, mesmo que não deveriam ser, na maioria das vezes. A gente deveria romper, mas, se a gente olhar, na grande maioria, a gente é meio parecido com os nossos pais, e é meio difícil não ser. A gente fala coisas iguais, a gente, sabe, reproduz as mesmas histórias, mesmo sabendo que tem histórias que não precisam ser reproduzidas, e que não devem. Mas, sabe, uma das coisas mais latentes do nosso tempo agora, é que me parece que a geração de agora, ela é um pouco mais instável, emocionalmente, do que a geração que veio antes. Lembra o que falamos ontem, de uma frase que eu ouvi? Tempos difíceis, geram homens fortes. Tempos fortes, homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E assim nunca acaba. Mas entenda, que se a gente olhar, para a geração dos nossos pais, me parece, não sei se eu estou equivocado, mas que eles são mais fortes para a vida. Suportaram mais do que nós. Tem alguns memes até na internet, sabe aquele garoto que bate o braço no umbral da porta? Aí você vê a década de 80, bate e diz... Aí a década de 90, bate e já fica... A década de agora, vai para o médico e diz, doutor, eu acho que eu vou morrer. Então me parece que nós somos um tanto quanto mais frágeis do que a geração que veio antes. Talvez a gente... Eu sou da década de 90, né? Eu tenho meus 27 anos já, então... A gente é um pouquinho mais desequilibrado. A gente é um pouquinho mais difícil de reagir às emoções da vida. Por alguns motivos. A gente poderia elencar vários. Sabe, os nossos pais começaram a trabalhar e a gente já não tem... não teve mais tanto contato como eles tiveram com os seus pais. E a gente pode falar um monte de coisa, criar um monte de especulação. Mas não é sobre a culpa, é sobre a solução. Sabe, é o que nós estamos vendo agora que pode gerar um impacto muito difícil lá na frente. Essas emoções afloradas, elas podem nos trazer uma consequência muito difícil lá na frente. Tudo aquilo que nós fazemos agora nos trará colheita. Lembra? A lei da semeadura. Semeaduras destemperadas vão trazer colheitas destemperadas. Então, é necessário que a gente coloque as nossas emoções em ordem. É necessário que a gente alinhe a nossa vida espiritual, emocional. É necessário. Mas entenda que não é só espiritual, não é só orar. A gente também tem que ter a parte do vigiar, de cuidar dos nossos gatilhos. Do que nos desequilibra, do que nos coloca em perigo. Entenda que o texto bíblico que nós lemos é de um homem que andou com Jesus três anos e meio. E ele mostra de maneira clara o destempero que ele carregava consigo. Irmão, a história escancara o Pedro. Eu quero que você entenda uma coisa. As nossas ações, as ações planejadas, elas dizem quem nós queremos ser. As nossas reações, que são fruto das situações inesperadas das situações inesperadas da vida, elas dizem quem nós somos ainda. Ou seja, se as nossas ações camuflam a nossa realidade, as reações expõem quem somos de verdade. Sabe, então, ao invés de nos preocupar com as ações, a gente tem que começar a olhar para os gatilhos das nossas reações. Porque às vezes o destempero aparece aí. O Pedro andou com Jesus três anos e meio, irmão, imagina que cena linda. Dormia com Jesus, acordava com Jesus, oi Jesus, top, oi Jesus, vamos dar um rolê na água, dar um rolê na água. Imagina, irmão, ele bebeu do vinho que Jesus transformou a água, ele comeu do pão que Jesus multiplicou, ele viveu milagres extraordinários, ele viu, e mesmo assim, irmão, morava um Pedro dentro dele que tinha que ser aplacado. E dentro de todo mundo tem um Pedro que se a gente não cuidar aparece de repente. Sabe aquele momento de ira que a gente perde o controle que a gente é todo bonitinho, todo certinho, mas aí pisa no nosso galo e a gente fica endemoniado. É esse desequilíbrio que pode acabar com a gente lá na frente. Uma atitude desmedida e destemperada pode destruir a vida de alguém. A gente não leva em consideração. A gente às vezes não entende a gravidade das coisas, mas olha o que Pedro fez. O Pedro está top com Jesus no Jetsamani, já sabia que ia dar treta. O Pedro levou uma espada para o Jetsamani. Jesus. Pedro está armado aqui no Jetsamani. Dentro dele está falando assim, vem, eu quero ver alguém pegar Jesus aqui comigo. porque na cabeça dele ele podia mudar o plano, sabe? Ele está aqui, nossa, vem, estou só esperando. O João está assim, Jesus, não vai embora não. Eu amo o Senhor e o Pedro está aqui, esperando. Irmão, quando viu os soldados, o Pedro não pensou duas vezes, tirou a espada e dele uma facada, irmão, uma espadada na orelha que era para pegar no meio da cabeça. o Malco era bom de reflexo. O Malco deu aquela aquela gateada aqui, pá. Pegou na riba da orelha dele, irmão. No Jetsamani, Jesus fez a primeira plástica. Sabia, doutor Domingos? A primeira plástica foi Jesus que fez. Caiu a orelha, Jesus falou assim, nossa, vou ter que arrumar. Se fosse eu, se fosse eu, eu falei, Jesus, já coloca a mão para trás, dá uma ajeitada aí, porque se eu sou Malco, irmão, Jesus, já dá uma ajeitada nessa, melhor é essa, rebita um pouquinho aqui. Tem uma galera do preenchimento, Jesus, já dá uma resolvidinha aqui. Então, brincadeiras à parte, eu só quero que você entenda aqui, o que vem após é o fruto do destempero. O que Jesus teve que fazer é o fruto do destempero do Pedro. Imagina um soldado aqui, agora, esse doido, esse vassalo. E o Pedro aqui, vem, vem. Aí Jesus diz, Pedro, guarda a espada, Pedro, quem te mandou, vem com a espada para cá. Pedro, mas eu pensei que o senhor queria. Pedro, não impeça que eu impeça, que eu cumpra o meu propósito. Aí o Pedro guardando a espada e vergonhadinho. Irmão, eu vou te falar uma coisa. A gente viu isso acontecer agora lá no negócio do Oscar. E a briga da semana foi, será que ele estava certo? Nossa, mas a mulher tem um problema de saúde. Ele estava defendendo. ó, mas já provou pensar que de várias formas para defender ele escolheu a pior? E é isso que a gente não entende. Quando a gente está emocionalmente desequilibrado, a gente apoia o desequilíbrio. Irmão, não tem razão, ok, está tudo, eu não quero entrar no mérito, se está certo ou não. A questão dele rir da esposa, irmão, cada um com seus problemas, mas a atitude de dar um tapa na cara de alguém fere todos os princípios da sensibilidade, do equilíbrio, sabe? Da postura. Então, não é sobre alguém, é sobre nós agora. O que faz a gente perder as estribeiras? Essa é a questão. O que faz a gente perder as nossas emoções de ordem? O que faz a gente tomar decisões precipitadas? O que faz a gente ofender uma pessoa? O que faz a gente partir para cima de alguém? O que faz a gente deixar todos os princípios de lado de alterar a voz com alguém? Eu vou te dizer, emoções mal administradas. Sabe, está aqui dentro, a razão de tudo está aqui dentro. Eu vou te falar uma coisa, todo mundo tem personalidade, mas tem uma coisa que tem que ser maior do que a personalidade, o caráter. Personalidade é uma coisa, caráter é outra. Então, eu vou te contar uma história, eu, Dave Leonardo, eu sou personalidade difícil, pelo menos eu reconheço, eu sou sanguíneo, então eu sou brabinho. Eu tenho essa carinha de fofo, irmão, mas eu gosto de uma treta. Se deixar, eu me meto em problema que não é meu. Irmão, você não sabe a aglomínia que eu tenho. Na internet, vontade de responder todo mundo, brigar. É, você acha que não? Nossa, ele é um anjo? Não, irmão, é que o anjo segura, porque senão o inimigo pegava forte. Vontade de ofender os irmãos. A gente é ser humano. Mas aí que está o caráter. Eu vou te dizer uma coisa, o nosso caráter é posto à prova todos os dias. Eu tenho um episódio comigo, irmão, que eu nunca vou esquecer da vergonha que Deus me livrou de passar. Eu estava na minha cidade, em Ville, dirigindo meu carrinho top. Aí, irmão, eu dei pisca para entrar para a esquerda. Era uma via de faixa dupla, assim. Aí o irmão do lado falou assim, não vou deixar ele passar. Olha que bênção. Só que eu, irmão, pensei comigo, não vou deixar essa passar barata, eu vou acelerar o carro. Irmão, acelerei o carro. E eu acelerando. Irmão, passei ele, cortei a frente dele. Só que quando eu cortei a frente dele, o semáforo fechou. Ah, meu Deus do céu. O semáforo fechou, eu freiei o carro. Irmão, eu parei, ele veio para me matar, irmão. Dentro do carro. Aí, irmão, quando ele parou, não bateu. Eu comecei a somar as palavras proféticas que eu lembrei. Comecei a trazer a tona. E eu vou virar atrás para falar, irmão. E eu vou virar assim para falar, para abençoar ele, para profetizar coisas lindas. E aí, quando eu estou virando assim, para um carro do meu lado. E o cara do meu lado olha para mim e diz assim, Pastor Dave! E eu, olha aí o que foi. ele disse, meu Deus, meu Deus, que livramento que Deus te deu. Aí eu, aí eu, no meu espírito, eu estou assim, não foi um, foi dois. Eu ia desviar o homem, irmão, se ele visse as palavras proféticas que eu sabia, ele ia ficar desesperado. Porque eu posso até não falar, mas eu sei todas de decora, irmão. Aí eu olhei para ele e falei, você viu, irmão? Olha, olha. Olhando para o retrovisor assim, com vontade de... Sabe por quê? Porque o nosso destempero, ele pode destruir a fé de alguém. O nosso destempero pode mudar a vida de alguém de maneira péssima. Pode destruir a vida de alguém. Pode destruir o nosso propósito. Pode acabar com a gente. Sabe? Uma atitude errada, na hora errada, pode desmontar a nossa história. Eu conheço a história de um rapaz que destruiu a vida na minha cidade. porque irado estava armado e tirou a vida de alguém. Eu vou te falar porque a gente vive isso e eu caminho para o final. É porque a gente tem um sério problema. A gente pavimenta a nossa história em cima de emoções mal resolvidas. A gente pavimenta o nosso caminho em cima de coisas que não foram sarados. Sabe o que a gente esquece? A vida da volta. E todas as vezes que a vida dá a volta e a gente passa naquele lugar, a gente tropeça em algo que tinha que ter sido destruído para sempre. A gente escolhe administrar as emoções que deveriam ser estirpadas da nossa história. A gente escolhe administrar emoções que deveriam ter sido eliminadas há muito tempo de dentro de nós. A gente administra maus sentimentos. A gente não cura. A gente não permite curar. E é por isso que a geração de agora vive tão a flor da pele. Porque todas as gerações têm os seus traumas. Só que a gente não resolveu nenhum deles. A gente carrega com a gente. A gente não cura. E é por isso que a gente vive explodindo toda hora. Porque a gente não consegue frear a língua. Porque é uma rua pavimentada em cima de pedras que deveriam ter sido tiradas. Toda rua quando ela é pavimentada é limpa a base. Você limpa a base para que o asfalto seja plano. Agora quando você pavimenta em cima de obstáculos você vai ter um asfalto com obstáculos para o resto da vida para que todas as vezes que você passe ali doa. Sabe de uma coisa? Alguém diz que está curado Alguém diz não, eu não sinto mais nada contra aquela pessoa contra aquele alguém Mas todas as vezes que alguém conta aquela história dói Então deixa eu te dizer um negócio Se dói não é cicatriz Se dói ainda é ferida E se ainda é uma ferida significa que precisa ser curada Porque o dia que for curada não vai doer mais A gente precisa entender Problemas tem que ser resolvidos Quando o Senhor me fez entender essa palavra eu comecei a olhar a vida de Pedro Entender os destemperos da vida dele Entender as as razões de Pedro E aí você vai olhar na própria história Pedro era um homem simples De uma cultura de pesca Um homem bruto na lida Era essa a história do Pedro Então eu não posso condenar o Pedro porque eu até me pareço com ele O que eu preciso é descobrir o que Pedro recebeu que fez ele mudar a postura ou frear a personalidade Eu sei hoje o que aconteceu comigo que me fez mudar Eu sei não me mudar a personalidade mas criar filtros que me impedem de tomar decisões precipitadas Irmão e eu vou te dizer eu sou extremamente tentado nessa área No avião eu sou tentado Fui tentado agora essas três semanas atrás Eu estou no avião esperando para sentar um irmão coloca a mala batendo na minha cabeça Ele coloca a mala e eu disse Nossa vai arrancar a minha cabeça No meu espírito eu estava assim Olha que bênção E aí irmão como se não bastasse ele tinha uma segunda mala Bateu na minha cabeça de novo Aí eu falei Não vou aguentar Olhei para trás Falei O que está acontecendo querido Aí ele falou Era chinês Deus me livrou irmão Porque eu não sei brigar em chinês Aí eu falei Ah, está tudo bem então Porque se eu soubesse brigar em chinês o André eu ia meter um chão Mas eu não sei irmão Deus me livrou Mas entende Ai, Jesus amado Sabe Lembra do texto Porque não sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape Naquilo que a gente cura a gente vai sempre perceber o escape Naquilo que a gente não cura a gente não enxerga o escape porque na nossa cabeça está tudo bem Entendeu? Eu conheço gente rancorosa que diz que não tem raiva de ninguém Você conhece também né Bruno? Você conhece ou não conhece? Você já lembrou do nome né? A gente conhece Todos os amigos meus que estão aqui conhecem alguém Eu não tenho raiva de ninguém Ai, Jesus Eu não posso me meter na confusão dos outros mas às vezes eu quero Entende, lindo? A gente tem que curar as nossas emoções para que a gente possa controlar elas Então eu vou ser repetitivo Eu já falei isso um milhão de vezes Se você tem que perdoar alguém perdoe Se você tem que sabe, se humilhar e pedir desculpas peça se resolva porque quando você se resolve você move o asfalto tira a pedra de baixo aplana a história e você nunca mais vai tropeçar naquele mesmo lugar É melhor porque vai ter situações da vida que você vai ser tentado a tomar decisões drásticas E se você tiver um agravante por baixo do solo que te administra Aí, meu lindo você está no sal porque você não vai conseguir E quando menos esperar você vai estar em cima do palco dando um tapa na cara de alguém E aí, meu lindo uma carreira pode acabar por conta de uma besteira Mas lembra que eu te falei o que aconteceu com o Pedro? O que foi que aconteceu com o Pedro que fez com que as emoções dele fossem aplacadas Eu vou te dizer o que foi Atos dos Apóstolos capítulo de número 2 Estavam todos reunidos no mesmo lugar Quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados E todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus Oh, aleluia Oh, lindo você é brabinho Agora a hora que o Espírito Santo de Deus te encher o brabinho vai ter que ficar mansinho O leão vai virar um gatinho Porque quando o Espírito Santo nos enche preenche a nossa natureza se altera porque não mais vivo eu mas Cristo vive em mim Não sou eu que controlo é Ele que governa Você quer uma prova? A prova é o Espírito Santo o Espírito Santo desceu O Pedro vida louca fez um monte de problema tinha que ter sido demitido por justa causa só Jesus Pedro cheio do Espírito Santo se torna exatamente o que Jesus disse para ele quando encontrou pela primeira vez Pedro eu vou te transformar num pescador de almas Pedro prega e mais de 3 mil almas aceitam a Jesus como salvador existe um nós antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo eu poderia te dar uma aula de como controlar as suas emoções mas lindo nada supera a presença do Espírito Santo porque irmão eu sou uma pimentinha se não fosse Jesus já tinha entrado em cada confusão se não fosse o ministério então irmão já tinha dado umas briguinhas a última então eu e minha esposa no aeroporto e a gente não briga eu e ela tá é só paz e amor em casa anjinho correndo um atrás do outro todo dia correndo atrás do outro aqui quem pegou pegou aqui então eu e ela no aeroporto irmão e ela trancou a mala com a chave dentro da mala porque ela fez não sei foi um teste de Deus eu falei assim pode colocar filha vamos ver se o menininho tá ficando bom irmão quando eu fui abrir a mala pra pegar as coisas que estavam dentro a mala tava trancada eu falei cadê a chave olha a chave tá dentro nossa como que se abre uma mala agora e eu comecei irmão a falar irmão eu sou uma maritaca irmão eu comecei por que tu fez isso oh meu Deus como que eu não vou fazer agora oh céu oh vida oh azar e eu brigando com ela e ela com o bico desse tamanho porque tu também não ajudou porque eu que coloquei e nós o pau fechando irmão a nuvem negra descendo quando de repente a gente olha pro lado uma família assim olhando pra nós com brilho nos olhos disseram Dave e Paulinha eu amo vocês eu amo vocês aí eu irmão não é mais eu não vivo mais eu Cristo vive em mim eu represento algo maior esquece irmão eu já tô aqui pra minha esposa que é linda só uma vez um beijo aqui abracei ela esquece a chave esquece a chave esquece a gente dá jeito a gente dá jeito relaxa relaxa oi gente tudo bem ai que legal vocês tão indo muito tempo? o que que vocês viram? não vivo mais eu Cristo vive em mim a gente pode ter as nossas crises mas a gente tem que cuidar aonde como e quando porque as nossas crises tem determinância sobre a nossa história então meu lindo se você quer controlar as suas emoções deixa eu te dizer permita com que o Espírito Santo invada o teu coração permita com que Ele faça você ver aquilo que está escondido que ainda dói pra que você possa ser sarado e a sua vida seja transformada de verdade porque não adianta nada dizermos que tá tudo bem sendo que aqui dentro tem uma tempestade acontecendo amém aleluia Jesus não deixa a gente tomar decisão precipitada Jesus não deixa a gente fazer besteira Senhor não deixa a gente tomar decisões que possam frustrar os teus planos conosco Jesus abre os nossos olhos pra ver aonde pavimentamos sobre solo estranho enganoso pra que a gente retome a história peça perdão mude faça alguma coisa mas Jesus não deixa a gente perdido não deixa Senhor que as nossas emoções sejam mais sejam predominantes mais do que a tua voz sobre nós Jesus não é as nossas emoções que devem governar é a tua palavra é o teu Espírito Santo Jesus não vivo mais eu é o Senhor que vive em mim as minhas emoções não me dominam a tua palavra me governa em nome de Jesus amém 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 amém